Bip, bip, chamando. Tudo bem com você? Tá começando agora mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado por vir até aqui pra assistir esse vídeo e hoje vou fazer um Portioli Responde. Portioli Responde? A galera que me segue mandou pelo Twitter muitas perguntas. Aliás, já fica aqui, ó, o meu joinha. Muito obrigado a galera que participou, mandou as perguntinhas aí no Twitter. E claro, se você assistir só um pedacinho desse vídeo, mas já gostar, clica no gostei, clica no joinha, dá um like aí pro titio. Bom, vamos então à primeira pergunta. Pergunta da Aninha. Grava um vídeo dançando Bumbum Granada. Tem como? Gomba, 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 gomba. Ai, eu adoro essa música! Aninha pergunta. O que você acha da música Bumbum Granada? Ah, não conheço essa música. Eliane Cordovil. Se eu perguntar, você vai responder? Não, não, não. Heli Silva. Aipim ou mandioca? 1, 2, 3, pin. 5, 6, 7, Aipim. Pergunta do Nico. Você acha que Deus por ti olha? Ah, Deus olha por mim com certeza. E que Deus por ti olhe. Felipe Magalhães pergunta. Portioli, por que você não pinta o cabelo? Pinto. Luquinhas. Você é vegano ou carnívoro? Nada melhor que um chuchu assado. Atilha ou Tyler pergunta. Você participaria da Copa C-Rose no canal do Júlio Cuciello? Copa C-Rose? Infelizmente eu não bebo. Chessu. Me dá um abraço, cara. Nunca te pedi nada. Calma, pode levar. Aninha. O que você faria se não fosse apresentador? Olha, se eu não fosse apresentador, eu com certeza seria um executivo de uma multinacional. Babonha! Olha a babonha! Babonha! Olha a babonha! Felipe Coelho. Ô, Celso Portioli. Como é ser youtuber? Falando sério, o carinho que a gente recebe aqui no YouTube é demais. Tô muito feliz. De verdade. Obrigado, ó. De coração. Pergunta do Pedro. Você tem quantos anos? Eu tenho um só. Só um. Mas tá muito mais novo que o teu. Gabriel pergunta. Ô, Portioli. Como chegar na Crush? Isso é fácil. Eu tenho experiência. Olha aí. Oi, gata. Você enterra o cocô na areia? O quê? É, você é a maior gata. Kelly Andrade pergunta. Se você pudesse ir em qualquer lugar do universo, em qualquer época temporal, qual seria esse lugar e por quê? Eu queria ir pra Lua. Portioli, por que pra Lua? Ah, eu não sei. Porque se você der uma cagada lá, você já entra pra história, entendeu? Veja a seguir. O primeiro homem a cagar na Lua. Ludmilla. Celso Portioli, oi. Tá legal o seu canal. Imita o Silvio. Eu dou posse. Rogério. Celso Portioli. Já fez quadradinho de oito? Faz quadradinho de oito. Poxa, quadradinho de oito. Não faço essas coisas, não. A Letícia, sua esposa mora com você? Por que assisto seus snaps e nunca vejo ela? É que a... é que a casa é grande. Quer ver? Eu vou lá. Você quer, meu amor? Arie, Celso Portioli. Qual a reação da sua família vendo seus vídeos? Minha família adora. Eles têm o maior orgulho de mim. O quê? Os vídeos do meu pai? Eu morro de vergonha. Michel Félix. Celso Portioli, você que edita seus vídeos, manda um beijo pra minha mãe, Cleide. Ela tá solteira, viu? Ká, 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 ká. É, sou eu mesmo que edito. Eu que edito. Dá um trabalho federal. Sua mãe tá solteira, é? É aquela ali? Vai continuar. Pra senhora também. Jonatas, como manda? Se pergunta, manda salve. Mandando salve pro índio da tribo Jonata. Sinal de fumaça. A índio Jonata. Chocobiasse. Celso, pra qual time você torce? Não, 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 não. Vem não sobre futebol. Não falo, não falo mesmo. Kálita. Por que existe algo em vez de nada existir? Cale-se, cale-se, cale-se. Kelly Rodrigues. Como foi seu primeiro beijo? Sou sua fã. Adoro seu canal. Beijão. Meu primeiro beijo parecia que eu não tinha língua. E eu tinha certeza que ela não tinha dente. André Araújo. Um grande desejo a ser realizado. Um milhão. Floquinha de um milhão. Do YouTube. Pô, de 100 mil nem chegou ainda, meu. Tá vindo por onde? Pâmela, como é ser considerado o tiozão do YouTube? Muito melhor do que seu vovô. Japa ou Gaza. Portioli, qual o seu maior defeito? É, eu tenho dois pés esquerdos. Dá um trabalho pra comprar sapato. Mil Williams. Celso Portioli, o que mais te motiva a continuar fazendo vídeos? O carinho de vocês. Valeu, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, clica no joinha aí, dá um like. Clica no gostei, por favor. Você me ajuda muito. Se inscreva no meu canal. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, com a galera da escola, com seus amigos do YouTube. Enfim, compartilhe nas suas redes sociais. Falando em redes sociais, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Obrigado por assistir mais esse vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado. E vamos lá. Cada vez crescendo mais com a sua ajuda. Obrigado de verdade. Valeu. Beijão. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Se você ainda não assistiu a paródia, eu tô trolando todo mundo. Clique aqui e se divirta.